É uma edição especialíssima do programa Chamar a Música, conduzido por Herman José. E nós vamos mostrar tudo o que se vai passar nos bastidores. Uma atriz a cantar. Estás preparada? Vamos lá ver. Como é que eu aqueço a voz? Não tenho nada a dizer. Primeiro que eu não vou. Não vou. Foi ao jardim da celeste, girar, foi a girar. Não estão afinadas, nem vou ficar porque eu não sei afiná-las. É uma estreia. O Herman já me tinha convidado antes do verão, mas eu não podia, como eu estou na agenda, não podia. E é para mim um prazer estar aqui, porque posto-me de ela. E os concorrentes têm experiência em música? Alguns se calhar até têm? Não, todos eles têm. Todos eles cantam bem. Sim, outros são símbolos sexuais, outros são figuras míticas, outros são veteranos. E elas são muito melhores ao vivo do que na televisão. Eu sempre gostei de cantar karaoke. E nunca me deixaram. Eu acho que hoje se percebeu porquê. O poeta, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor. E a eficiência, não é? Realmente isso é uma alegria de fazer. Temos canções que são lindas. Tudo coisas de Natal e assim. É Natal, é Natal, lá 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 lá. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. We wish you a Merry Christmas. All I want for Christmas is you.